Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o MaximilioRox e vou trazer as atualizações com relação aos próximos passos da Blizzard com relação ao Reforged. Nessa noite de sexta-feira, dia 5 de novembro, a Blizzard lançou uma postagem no site, lá no fórum, né? Na realidade, do Warcraft 3 falando quais vão ser os próximos pontos que serão adicionados no próximo patch, o 1.34. Recentemente, a Blizzard adicionou aí na 1.33 o sistema de Rankage. Essa foi a última grande atualização que nós tivemos. Todo o sistema aí de leaderboard, de partidas ranqueadas, agora estou aqui, mas ainda está muito bugado. Tem muita gente que está falando que não está achando partida. E, dito isso, a Blizzard colocou aí no fórum quais vão ser os próximos pontos que serão adicionados no final de novembro. Final de novembro terá um PTR, que é o servidor de testes para a galera testar, né? Testar várias coisas novas que estão chegando por aqui. Eles só declararam esse textinho aqui falando quais vão ser os pontos. Não mostra nada, não fala como que vai funcionar, mas sabemos de algumas coisas importantes. E eu vou declarar aí, fazer uma tradução do que eu acho que vai acontecer, tá? Então, no final de novembro, eles vão abrir o servidor de testes, que você pode conferir o servidor de testes por aqui, né? Você pode entrar no servidor de testes de tempos em tempos que a Blizzard abre para a galera testar antes de chegar o patch final. E eles vão fazer os testes finais para o patch 1.34. Que inclui o sistema de clãs. O sistema de clãs é uma coisa que existia no Warcrash 3 antigo. E desde que chegou para cá, aqui no reforged, ele foi tirado. E a Bril já estava algum tempo devendo isso, a galera estava cobrando. Tanto que lá dentro do sistema aqui de perfis, que é o novo sistema de perfis por aqui, nas imagens de uns bons meses atrás, tinha aqui declarado qual que era o seu clã. O que o clã tinha, eles estavam planejando de fazer, mas por enquanto ainda não foi inserido. O que eu acho que vai ser legal esse sistema de clãs. Além de você poder entrar em um clã e ter todo o sistema ranqueado para os melhores clãs do servidor, uma coisa muito legal que eu imagino que eles vão importar do Warcrash 3 antigo, é de você entrar no chat do clã. Então quando você entra no jogo, você só entra no chat geral, e se você quiser entrar em um canal, você tem que entrar manualmente. Mas quando você sai da partida e volta, você não entra nos canais anteriores. Quando você está em um clã, isso no Warcrash 3 antigo, ele automaticamente entra no chat do teu clã. Então uma coisa legal que eu vou poder fazer, vai ser criar o clã e dar live para todo mundo que entrar já ver aqui a rapaziada pronta para jogar e quem sabe organizar umas jogatinas. Acho que isso aqui vai ser um ponto muito legal. Mas vamos ver se a Blizzard vai realmente importar essa funcionalidade do Warcrash 3 antigo. Isso seria bem legal de você entrar e ver, pô, tem um monte de BR aqui no clã Brá, no clãs, sei lá, você pode criar o teu. Mas eu acho que isso aqui vai ser muito legal. Acho que é um ponto alto aí dessa próxima atualização e vamos ficar esperto quanto a isso. Mas ainda tem outras coisas diferentes. Eles citaram que vai ter uma funcionalidade de entrar nos custom games pelo nome. Não faço ideia de como isso aqui vai funcionar. Recentemente, eles deram algumas alteradas aqui na aba de custom games. E se você quer entrar, por exemplo, em um Dota, você vai aqui, digita Dota, vê as salas e entra. Não sei o que a Blizzard fará de diferente. Quem sabe mostrar aqui, ah, tem tantos Dota criados, você quer entrar em algum Dota? Talvez filtrar de uma maneira diferente por aqui, jogos que tem Dota escrito. Daí, pá, 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 só vai listando. Não sei, não faço ideia de como que isso vai ser. Talvez seja interessante, né? Porque esse sistema aqui é bem chatinho de você navegar. É um sistema meio complicado, velho. Sem falar que outra coisa que seria interessante é você filtrar na hora de procurar um mapa. Por exemplo, eu abro minha pasta de downloads. Pô, tem umas pastas de downloads que são enormes. E daí filtrar, você achar rapidinho. Isso seria uma funcionalidade legal. Mas, enfim. Entrar pelo nome, vamos ver o que vai ser. Melhorias no matchmaking. O que isso significa? O matchmaking está bem complicado desde que saiu esse último patch. Muita gente no canal do YouTube, muita gente no... Aqui na live vem reclamar que não está achando partida. Está procurando há 10, 15, 20 minutos na Battle.net e não acha. Não faço ideia se a população do jogo diminuiu ou se tem um algoritmo que foi recentemente alterado. Principalmente porque agora tem duas formas de você procurar jogo, né? Agora tem o sistema não ranqueado e o ranqueado. Em tese era para os dois funcionarem. Em tese era para... Se você procurasse um 4v4 sozinho, você procurar com equipe não iria afetar em nada. Não sei se teve alguma alteração com relação a isso. E a Blizzard agora vai dar uma refinada ou se realmente a população é baixa. Vamos ver se isso aqui trará melhorias aí. Porque por enquanto tem muita gente reclamando que não acha partida. E eu já experimentei longas filas de espera para tentar achar por aqui. Vamos ver. Sistema de reporte de jogadores. Já existe isso dentro do reforge, mas a Blizzard nunca tomou ação com relação a isso. E é um sistema bem primitivo. Se você entra aqui dentro do jogo, você pode reportar um jogador em alguma categoria. E vai para alguém, vai para algum formulário lá da Blizzard que eles nunca baniram quase ninguém. Nunca soube que isso aqui dá certo. Vamos ver se com esse sistema novo, quem sabe, eles tomem algumas medidas. Quero ver, velho. Vai depender aí da moderação da Blizzard de dar um help para a gente também. Eles também citaram melhorias de bugs e outras melhorias adicionais. Detalhe, eles não deixaram aqui que vai ter balanceamento. Então, uma das partes mais cruciais em que a comunidade provavelmente vai encher o saco é vocês não vão ajustar a nada dentro do jogo com relação a balanceamento. Antigamente a Blizzard estava fazendo, agora eles não estão fazendo mais. Então, pelo visto, eles estão mais querendo ajustar os arredores, a estrutura do jogo, para quem sabe depois mexer em balanceamento e adicionar novos conteúdos. É o que veremos por aqui. Mas ponto interessante, muito importante eles voltarem com relação ao sistema de clãs, clãs, porque isso indica que da lista de pendências do Warcraft 3 antigo para o refóge de, estamos cortando aí algumas coisas. Já tiramos o sistema ranqueado, já tiramos aí o perfil, já tiramos o ranking. Agora vamos tirar os clãs e vai ficar faltando uma coisa. E uma coisa somente, a campanha customizada. As campanhas personalizadas vão ser uma das últimas coisas que vão ficar faltando no Warcraft 3 e quem sabe eles tragam isso em breve. Ia ser importante porque já tem muita campanha personalizada feita, prontinha, mas a única forma de rodar ela no reforged é por mapas separados. Então, uma campanha personalizada nada mais é do que vários mapas em sequência. E a galera já criou praticamente todos os mapas, né? Já tem todos os mapas ali prontos, mas não tem o sistema te pontuando, fazendo isso de uma história, né? Então, é uma das coisas que falta aí pro reforged. Então, quando sair esse PTR, eu vou testar. Quando sair mais informações com relação a este patch, eu vou trazer pra vocês. Mas digo que já estou aí prevendo que pelo menos a Blizzard está tendo um ritmo um pouco mais acelerado de patches pra trazer aí as coisas que estão faltando pro Warcraft 3. E resta saber depois, quando eles trazerem os clãs, as campanhas personalizadas. O que eles vão fazer depois? Eles vão parar ou eles vão dar mais chance pro jogo? É o que a gente vai acompanhar aí nas próximas semanas. É isso, meus amigos. Um resuminho, resumão, um detalhamento aí do que a gente está esperando. E quero saber de vocês, da galera do YouTube. O que vocês estão esperando, o que mais vocês querem ver. É o que eu vou acompanhar com muito gosto nos próximos dias aí, hein? Um grande abração. Vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Falou-se. Falou-se.